Um caso relacionado à violência doméstica aconteceu no Vale do Jequitinho, é impressionante, né? Parece que não tem fim, é incrível. Uma mulher denunciou o marido para a polícia contando que foi estuprada Ela contou que foi estuprada e agredida por ele na cidade de Itamarandiba. Quem vai contar esse caso para a gente é o Fantônia Bom, Fantônia, eu preciso te falar o protocolar Boa tarde, que Deus te abençoe e tal Mas, Fantônia, Fantônia Me comete se eu preciso responder de forma protocolar o seu Boa Tarde Também às pessoas que nos acompanham em casa Boa tarde a todos A minha primeira participação é contar essa história aqui, né? Mas uma mulher de 57 anos que denunciou o companheiro dela por um crime de violência dentro de casa O fato aconteceu no final do mês passado mas somente agora que ela resolveu denunciar a situação à polícia e ela contou que no registro da ocorrência mostrando sinais da violência que o companheiro dela chegou em casa supostamente sob efeito de droga lícita ou seja, bebida alcoólica e passou a agredi-la Ela estava deitada no sofá e ele começou a... primeiro com a agressão verbal depois com a agressão física depois começou a quebrar os móveis e não satisfeito Nicomedes quando ela esboçou as primeiras reações o que ele fez? Ele rasgou as roupas dela e praticou o sexo com ela o ato sexual sem o consentimento dela mesmo ela dizendo que não queria e aí caracteriza Nicomedes tecnicamente como o estupro mesmo ela sendo... tendo uma união estável com ele e aí ele proferiu várias palavras de baixo calão denegriu a imagem dela então praticou aquela tortura psicológica e em seguida Nicomedes o cidadão fugiu no momento em que a vítima também conseguiu escapar ela pediu socorro aos vizinhos foi para uma outra cidade até que ela conseguisse se estabilizar e aí sim depois de recuperada desse trauma Nicomedes ela procurou as autoridades e informou a polícia está à procura desse cidadão Nicomedes lá na cidade onde o fato aconteceu e aí a gente fica aqui a imaginar o trauma e a necessidade que essa mulher de 57 anos vai precisar de passar por um processo de amparo psicológico psicossocial para se restabelecer dessa situação e Nicomedes a utilizar o fato que as pessoas dizem ah vai por conta da bebida estava sobre efeito de bebida alcoólica isso também é uma situação recorrente sempre citada nos relatórios da polícia mas isso precisa também ser avaliado o quanto realmente essa pessoa tinha ou não a sua capacidade mental emocional debilitada por conta do uso de bebida alcoólica Nicomedes famoso famoso termo autodeterminação isso é papel para o delegado desvendar isso lá o Fantoni vai consultar os manuais ver onde se enquadra capitular mandar lá para a justiça ninguém é dono de ninguém não né Fantoni o fato de ser casado filho não quer dizer que você é dono de ninguém não é tudo é com consentimento pelo amor de Deus e Fantoni passe para Itamarandiba hein que casinho horrendo né século 21 a gente acha que a humanidade está evoluindo está evoluindo em que em que não aí vai culpar droga ou bebida não adianta culpar nada não obrigado Fantoni